Então diz-me na cara Que não pensas em mim Que seguiste em frente Isso não é verdade Porque ficas diferente Sempre que me vês Nossa história é rara Hoje falo por mim E já não quer ser a mim Sim dependente Então diz-me a verdade Eu fico diferente Quando te vejo passar Que penso ainda assim Nas coisas que te quer fazer E nunca mais parar Eu fico diferente Quando te vejo a olhar Se tu quiseres mente Mas pensas no que me farias Se pudesses tocar Para quê? Complicar Só para em tua casa Só para em tua casa Eu fico diferente Quando te vejo passar Que penso ainda assim Nas coisas que te quer fazer E nunca mais parar Eu fico diferente Quando te vejo a olhar Se tu quiseres mente Mas pensas no que me farias Se pudesses tocar Pra quê? Complicar Um dia já pode ser tarde E temos tanto para dar Pra quê? Complicar Tu sabes o que quer fazer parte, não estás disposto a tentar Não, não Faz muito acalmamento, cares na minha boca e eu entrei na tua mente Foi tudo de repente, eu nem sou complicada Mas é fácil complicar o que eu se sinto Para que complicar Tu sabes o que quer fazer parte, não estás disposto a tentar Não, não Para que complicar Não, não Para que complicar Não, não Não, não Por que complicar Para que complicar Eleanor Ela tinha os olhos sem cansaço, mas a vida cansou-se dela É que ela só queria ter espaço, mas esse espaço era a mortadela A mãe nunca soube como guardá-la, só soube livrar-se dela E o pai que sempre trabalhava dedicou a vida a ser um sentinela Perder-se sem nunca ter um ver de volta Meu Deus diz-me que ela volta Andou nas ruas da Lisboa, barreira até Coy Nadar ao pai cada noite uma insónia Foi vítima da própria história Conheceu o diabo no hotel Califórnia